Minha piroca é um trem, tua puzita é um pinho Minha piroca é um trem, tua puzita é um pinho Levei duas piranhas pro estúdio do barca O baia deu banta, hoje tu tá carinha Na favela eu selecionei só as favoritas A safada de tabatinha é gostosa indo pina Eu por cima da tua xota metendo igual um bicho Sabia que ia dar nisso, sabia que ia dar nisso Minha piroca é um trem, tua puzita é um pinho Minha piroca é um trem, tua puzita é um treu Por cima da tua xota metendo igual um bicho Sabia que ia dar nisso, sabia que ia dar nisso Minha piroca é um trem, tua puzita é um treu Minha piroca é um trem, tua puzita é um treu Por cima da tua xota metendo igual um bicho Sabia que ia dar nisso, sabia que ia dar nisso Minha piroca é o trem, tua bucita, tua bucita, tua bucita, tua bucita, tua bucita é o trilho Minha piroca é o trem, é o trem, é o trem, minha piroca é o trem, tua bucita é o trilho Barca na batida, te deixa louco Oh, levei duas piranha pro estúdio do barca O baia deu banda, hoje tu tá cagado Na favela eu selecionei só as favoritas Eu por cima da tua xota metendo igual um bicho Sabia que ia danisso, sabia que ia danisso Minha piroca é o trem, tua bucita é o trilho Minha piroca é o trem, tua bucita é o trilho Por cima da tua xota metendo igual um bicho Sabia que ia danisso, sabia que ia danisso Minha piroca é o trem, tua bucita, tua bucita, tua bucita, tua bucita, tua bucita é o trilho Minha piroca é o trem, tua busita É o treo por cima da toxota metendo igual um bicho Sabia que ia danizar, sabia que ia danizar Minha piroca é o trem, tua busita É o trilho Minha piroca é o trem, é o trem, é o trem Minha piroca é o trem, tua busita é o trilho Parca na batida, eu vou te deixar louco